Você lembra daquela mulher loira das fotos? Já não resolveu isso, amor? Não, eu resolvi. O meu pai tá conversando com ela no WhatsApp. Não é assim, sua safada, ordinária, piriguete. Você fez pixie pra mulher sem falar comigo. É, pai, é... A gente falou da mulher no seu WhatsApp sem falar comigo. E agora ela falou que quer marcar um encontro com você. E aí, pai? Pessoal, a gente tá filmando aqui. Porque, olha só, vocês sabem, né, que um tempo atrás aconteceu todo aquele lance das fotos, né, Rian? Você que descobriu, né, na verdade. É, que eu fui no quarto, aí tava muito estranho, tipo... Aí eu fui... Tinha um envelope, né? Aham, que eu fui ver a minha... A minha... Como é que fala? Tipo, minha data de nascimento. Aí eu fui lá e vi que tinha um envelope todo estranho. É, vocês viram, vocês viram. Vocês lembram desse vídeo, provavelmente. Só sei que tava cheio de foto de uma modelo loira. Foi tudo muito estranho, né? Aí meu pai se justificou, deu a justificativa dele lá, né, toda maldada. Eu contratei uma agência pra fazer publicitar tudo no nosso corpo. Minha mãe não acreditou muito, não, mas, tipo assim, a gente relevou, né, o que aconteceu. Aí, gente, hoje o meu pai, ele tá, tipo assim, grudado com o telefone. A única coisa que ele está fazendo é digitar. E ele não tá falando com ninguém. Tipo assim, minha mãe tá lá na sala e ele tá lá na varanda. Tipo, sabe? São lugares completamente diferentes, sabe? Mas eu acho que ele tá regando o próprio. Mesmo assim, eles sempre fazem juntos as coisas. E ele só fica mexendo no telefone. E você sabe o que eu fiz? Eu disfarcei, passei atrás dele. E eu vi que ele tava conversando com uma mulher loira. Mentira. Eu te juro por tudo. Ele estava conversando com... Será que é aquela? Aí eu não consegui ver, mas eu vi que ela era loira. Então vamos ver. Como que a gente vai ver? Ele não tá lá na varanda. Mas ele vai perceber se a gente pegar o telefone dele. Então a gente troca. Como? Troca como? Ué, eu deixo o meu lá. A gente pega e vê. Será que isso dá certo? Eu acho que dá certo. Pega aí. Será, Rian? Será que ele não vai perceber? Não vai não. Tenho certeza, Rian? Não sei. Ai, gente, eu não sei não. Tô achando meio arriscado isso. Pera aí, pera aí, pera aí. Cadê ele? Não, mas tem que ser rápido. Não, mas tem que ver que cadê ele primeiro. Pera aí, pera aí. Ai. Sai daí, sai daí. Sai daí, vem pra cá. Vamos pro cantor. Não, não precisa. Fecha e põe virado assim, ó. Põe virado. Pega e sai correndo. Rian, só pega e corre. Rápido. Ai, não. Faz aqui, faz aqui. Deixa eu ver se ele reparou. Tá mexendo na puta. Vai pro nosso quarto. Vamos pro nosso quarto. Rápido, rápido, rápido. Rápido, 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 rápido. Segura aqui a câmera. Segura aqui a câmera. Vou gravar a tela. Vou gravar a tela pra aparecer. Vai, vai, né? Calma. Cadê o negócio de gravar a tela? Gente, vou gravar. A gente vai tentar descobrir o que que tá acontecendo. Porque, tipo assim, a gente não quer ficar perturbando minha mãe, né? Conversa normal. Não tem nada. Como eu vi, tem arquivado. Tem um monte de conversa arquivada. Mentira. Mas a primeira, que a última mensagem foi quase agora, é de uma lobeira. E foi essa aqui que eu... Deixa eu ver, deixa eu ver. Gente do céu. Abri, olha isso, Rian. Meu Deus. Olha a foto dela. Meu Deus, cara. Olha aqui a cara dela. É aquela mesma mulher, Rian. Vamos ver a conversa. Meu Deus, eu não ia a mesma mulher. Nossa, tá belgulho aqui. Desculpa, risas, risas. Sou modelo e vou trabalhar pra você. Deixa eu ver, deixa eu ver. Ai, que raiva. Eu vou ler, eu vou ler. Tá. Seu contato está sem foto, assim, vou colocar. Mas eu não cuido dessa parte. Tem que entrar em contato com a agência. É porque disseram que eu fui aprovada. Tá demorando demais pra chamarem. Mas, infelizmente, não posso ajudar. Ela colocou, posso sim. Posso fazer outro teste, se quiser. Viu as fotos que mandei? Não gostou? Quer que eu mande mais com outros biquinis? Não é possível. Aí, olha o que ela fez. Mandou essa. Que louca, mano. Essa. 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 Olha isso. Presente pra você. Não é possível, cara. Olha o que ela colocou. Presente pra você. E o meu pai tá encucado no celular. Gente, gente, gente. Olha isso. Já que o trabalho não tá rolando, você poderia fazer um fixe pra mim. Tô precisando muito do dinheiro. Adianta uma parte do cachê. Tô precisando muito. Só tenho você pra pedir ajuda. Pois a agência desconta. Olha o que o meu pai fez. Ele deu. Meu pai mandou. Mandou quanto? Não sei. Deixa eu ver. Dá um blur nisso, tá? Isso porque tem as... As... Como é que fala, Rion? Informações pessoais. Dá um blur nessa parte do fixe aqui. Mas o meu pai mandou. E ela botou, obrigada, você é um amor. Aí ele colocou assim, espero que ajude. Ela reagiu com o coração. Aí ela mandou essa foto aqui, gente. Olha a foto que ela manda. Meu Deus do céu. E colocou assim, ó. Presente. Olha aqui, botou assim. Presente pra você. Podemos combinar um dia o melhor pra você. Pra irmos na agência. Assim, a gente conhece pessoalmente. Vamos lá pegar as fotos da minha mãe. Guardou essas fotos, não guardou? Guardou. Vamos, tipo assim, tirar a prova real e ver se você é a mesma pessoa. Entendeu? Se é a mesma mulher das fotos. Qual que você faz o filme. Deixa da mesma forma que tava o telefone. Só que primeiro vamos ver a foto. A foto tá aqui, tá aqui, tá aqui na cabeceira dela. Não faz você ver. A gente precisa ver o telefone. Isso vai daí. A gente precisa ver a foto. A gente precisa confirmar. Confirmar. Gente, calma aí. Abaixa essa mulher da te ver. Ela remandou essa foto aqui. Cadê? Pega aí. Pega aí essa foto aqui. Ela remandou essa aqui também. Pega essa foto. Pega aí. Pega aí. Pega aí rápido. Olha isso, gente. Não é essa. Passa pro lado. Vai, passa. Olha isso, gente. É a mesma foto. Claro que é, Rian. Rian, olha o relógio. Olha o biquíni. Olha as duas coceiras. Não é a mesma pessoa. Só que ela tirou outra foto. Ah, tá. Não é a mesma foto. Não entendi. Mas é a mesma pessoa. Segura aqui. Eu vou pegar tudo. Põe esse telefone. Tá? A gente tem que falar com a nossa mãe. Agora. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos lá embaixo. Você fechou a porta, Rian. Ele vai reparar. Seja a porta. Ai, Jesus. Foi o vento da porta. Olha, gente. Sério. Não sei se dá pra ver. Dá pra ver no coração batendo? Dá, dá. Tá muito. Tá muito nervosa, Rian. Tá muito nervosa. Porque eu não queria que isso tivesse acontecido. Como é que a gente tá contando isso pra minha mãe? Lohaine, a gente chama a nossa mãe. Tô. Vamos ver. Bati. O que que é? O que que é? Meu pai liga só. E? Mãe, ela ligou pro meu pai. Gente, ela ligou pra ela, gente. Olha. Meu Deus. Sai, 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 sai. Mãe, não tem. O que foi? Ele vai desligar. Vai que ele faça alguma coisa. Vai que ele vai no banheiro, alguma coisa. E a gente... Vai que ele tá firme, você nega. Não fica, mano. Sai, sai, sai. Deixa eu descer. Deixa eu descer. Eu vou falar com a minha mãe. Que cínico, gente. Que cínico. Meu Deus, vai. Vamos lá, chamar a mamãe. Vai lá, não. Vai lá, chama a minha mãe. Vai chamar a mamãe. Pode descer. Tá, ainda aí. Fala que você quer falar com a minha mãe. Eu vou ficar aqui. Mãe, você não tá entendendo o que tá acontecendo. Fica calma. Que a gente... Você precisa ver. Meu pai tava lá fora. Mãe, você lembra daquela mulher loira das fotos? Eu acho que eu ia... Mãe, você lembra daquela mulher loira das fotos? Já não resolveu isso, amor? Não, resolveu. Meu pai tá conversando com ela no WhatsApp. E escondeu as mensagens dela no arquivados. O quê? Exatamente. Segura aqui pra eu pegar. A gente fusticou tudo, pai. Ô, mãe. Olha isso daqui. Tá no arquivados. Olha como ela conversa com ele. Deixa eu gravar. Olha como ela conversa com ele. Meu pai fez um pix pra ela, mãe. Oi, tudo bem? Oi. Passa, passa. Aí tá tudo... Aí tá tudo... Desculpa, Jesus. Passa, mãe. Oi. Eu já li tudo isso. Mas eu não li. Sim, mãe. Mas vai rápido. Eu sou modelo e vou trabalhar pra você. Eu tô falando a parte que é interessante, mãe. Passa, mãe. Sim. Você viu as fotos que mandei? Não gostou que eu mando de paz com outros biquinis? Ela foi lá e mudou mais fotos pro meu pai. Olha isso. Essas não mandei pra agência. Só você tem. Mandou mais... Aí, ó. Já que o trabalho não tá rolando, você poderia fazer um pix pra mim. Tô precisando muito de dinheiro. Adianta uma parte do caixão. Tô precisando muito. Só tenho você pra pedir ajuda. Depois a agência desconta. Eu já mando um pix pra ela. Aí, ela botou assim... Obrigada, dois corações. Você é um amor. Aí, meu pai, espero que ajude. Aí, ela mandou essa foto aqui de presente pra você. Agora, vê essa última mensagem. Eles tão marcando pra se encontrar. E ela acabou de ligar pro meu pai. Eu não vi. A última mensagem... E eles tão marcando pra se encontrar? Não, ela quer encontrar ele na agência. Não é possível. E ela acabou de ligar pro meu pai. É muita informação. Não foi? Foi. Acabou de ligar pro meu pai, ela. Peraí. Podemos convidar um dia melhor pra você, para irmos à agência? Assim te conheço. É um encontro, é um encontro. É um encontro. A mulher é loira, a mulher é madra. Sempre fugindo dos padrões, né? O que a gente vai fazer? Tipo, me ama do jeito que eu tô, mas não parece. Porque aqui, logicamente, como que ele fez um pixie, ele fez um pixie. Né? Curtindo várias fotos. Parece seminua, porque é um biquíni desse, todo cavado pra mim. Pelada. O que você vai fazer? Tá todo cavado, toda apareção, porque eu tô compondo nada. Eu não sei o que eu vou fazer. Eu vou falar aqui com ela. Vou falar aqui com ela. O que você acha? O que foi? Gente, eu tô desesperada, gente. Não, vai. Vai aí mesmo, vai. Então vai, toma aí. Eu falo o quê, no rainho? Eu falo o quê? No Deus do céu. Mãe, fala. Fala o que você quer falar, mãe. Eu vou marcar um encontro. Não sei. Fala como se fosse meu pai. Meu Deus do céu, gente. Vai, ajuda ela, rio. Ela tem que falar, rio. Oi, fala pra ela que... Já sei, fala aí. Tá gravando a tela? Vê se tá gravando. Tá gravando. É, fala pra ela se você quer ser possível. Ai, não. Você tem que encontrar agora, né? É. Fala, não. Fala assim, o que você quer comigo? O que você realmente quer comigo? Tá escrevendo, pai. Escreveu? Quer que eu escreva, mãe? Não. Eu vou... Não, é melhor receber a mão do que ele. Vai, mãe. Pergunta o que você quer comigo. Chega pra cá, Rian. Chega pra cá. E aí? E aí, gente? Tá digitando, calma. Põe lá, responde muito rapidinho, hein? Oi. Botou oi. Boa noite. Ai, vai logo, gente. Responda a pergunta. Tá tudo bem? É, claro. Fala assim. Não, eu realmente te achei interessante. Quero saber o que você quer comigo. Chega pra cá, Rian. Mãe, não se mexe. Vocês estão vendo aqui. Eu botei aqui pra vocês verem. Tá, mas eu não concordo. Eu te achei interessante. Isso. Quero saber... Sabe mais sobre você. Qual a sua intenção comigo? Acredito que teu pai tá fazendo isso também. Vai, gente. Rápido. Olha! É uma pergunta muito direta. Fala. É, mas quero saber... Por essa... É, aqui é muito... Vai. E aí? O que ela vai falar? Se eu me responder, posso te assustar? Não, meu anjo. Bota assim, né? Vai, vai, vai. Vai rápido. Não, meu anjo. E aí? Encontrei. O que é que tu botou, mãe? Interrogação. Sério, pode falar. Sou todo seu. Sou todo... Sou toda a ouvida. Seu. Vai, 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 vai. Fico muito feliz com essa mensagem. Ela colocou? Aham. Sou todo seu. Cotei assim. Seu pai é um canal. Vai, mãe. Vai, mãe. Termina logo isso pra gente saber onde isso vai parar, mãe. Ah, não brinca com o mundo. Eu me apaixono rápido. Ai, que raiva. Coloca assim. Vamos se ver pessoalmente. É... Você quer me conhecer pessoalmente pra quê? Já sabe. Coloca assim. Segura aqui, segura aqui. Deixa eu falar. Ó, tipo assim, ó. Coloca assim, ó. Não, mãe. Pra que você quer me ver pessoalmente? Te acho linda, ela colocou. Aí eu quero... Aí eu vou falar assim. Se eu for te ver pessoalmente, não vai ser só pra trabalho. Não tá aqui, não tá aqui, Laura. Não tá aqui, ó. Calma, mãe. Eu vou acabar com isso. Acabar calma, mãe. Sim. Só pra ver o que ela vai responder. Pra viver várias aventuras com vocês. Sente algumas. Não, não precisa, mãe. Sente. Mãe, não precisa, mãe. Precisa algumas. Das suas... Vamos lá. Aventuras. Mãe, pra que isso, mãe? Mãe, vamos chamar meu pai. Eu vou... Não, eu vou marcar esse conto e eu vou nesse conto. Mãe, vai marcar nada, mãe. Vou marcar. Pera aí, não. Não vai chamar seu pai agora, não. Vou chamar meu pai, mãe. Lohony, você não vai chamar seu pai agora. A gente já viu. Não, Lohony. Espera, espera. Viagens, cruzeiros, jantares, gosta? Escreveu mais. Estou livre agora. Podemos nos encontrar? Vamos. Quer que eu leve um restaurante bem caro? Só nós dois. Posso me arrumar? Pode, lindeza. Mãe, vamos chamar meu pai. Vamos dar um áudio pra ela. Vou mandar um áudio pra ela. Falar que sou eu. Aí sim, deve. Aí não vai ter mais encontro, mãe. Você não vai conseguir forjar. Sim, mas é melhor mudar um áudio. Porque ele não encontro com essa mulher. Manda o áudio ou não? Manda, manda. O galera... Peraí, pausa. E se o Rian começasse falando com uma voz grave pra achar que é meu pai e daí depois você falava? Pra ela achar que é meu pai? Manda um áudio? Tipo assim, o Rian falava assim, claro, vamos marcar sim. Aí você tá achando o quê? Que não sei o quê com meu marido. Loura, eu acho que eu não consigo imitar a voz do meu pai, não. Faz aí, faz aí. Claro, vamos marcar. Não sei. Tá, então vai. Oi, minha menina. Vai me chamar assim pessoalmente? Porque você falou que não pode vender. Ai, como é que... Peraí, 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 peraí. Como assim, sua safada, ordinária, periguete? Vai procurar um trabalho. Não vem ficar vendendo o seu corpo na internet, não. Por isso que o mundo tá como tá, tá? Vai caçar um homem solteiro. Não vem destruir uma família, não. Tá bom? Porque a família é ungida pelo Senhor. Tá bom? Valeu, Salmo 91. Tá? Vai. Vai se libertar. Em vez de destruir família. Sua escrota. Vai atrás dela. Vai atrás dela. Mãe, vai ficar calma. Mãe, mãe. Calma, mãe. Calma. Vai, irmão. Vai, irmão. Onde marca? Sentadinho. A gente não vai fazer nada. Acende a buja. Colocadinho de bonézinho de marca. Cordãozinho de ouro. A casa caiu, filho. É isso. A casa caiu. Por quê? Ainda é cínico, hein? A casa caiu. Pai, mostra pra ele, mãe. Mostra pra ele. Essa safadinha que você tá querendo pegar. Essa fada, mulher safada. Toda nua aqui pra você. Você fez fixe pra mulher sem falar comigo. É, pai. Tá adicionando mulher no seu WhatsApp sem falar comigo. E agora ela falou que quer marcar o encontro com você. E aí, pai? Entendeu? Vocês vão ficar me investigando as minhas coisas, gente? Isso você acha que você tem direito de alguma coisa, pai? Você tem direito de alguma coisa? Traindo a minha mãe. Você tem direito de alguma coisa? Você está me traindo, Júlio. Você está me traindo. Tá traindo sim. Não tá rindo. Isso aqui não foi eu que falei, não. Isso foi a gente pra descobrir o que você tava fazendo. Ah, vocês ficavam falando pra mim. Se eu dispensei já, já fiz o pix pra descansar elas. Quem dispensou, pai? Tu deu dinheiro. Tu deu dinheiro pra essa sonsa interesseira. Olha, ela já ia trabalhar. Isso tá certo, Rihão. Ela não ia trabalhar com a gente, porque ela é uma sonsa. Não, não, não. Mas ela não ia. A gente já tinha desselecionado. Não, não. Realmente eu não sei quem deu o meu número pra ela. Então por que você respondeu as mensagens dela? A mão dele tá suada. Bota a mão aqui na mão dele. Eu não. Lógico, eu tô nervoso. Vocês ficavam falando com a pessoa. Real, o que você acha disso? Já bloqueou? Isso aí é marcar encontro em quênia? Eu não. Vocês que não. Mas e aí, qual que é a história, pai? Qual que é a história verdadeira? O que vocês viram é que ela me adicionou falando. Eu tentei fugir o tempo todo. Mas pra ela me deixar em paz, ela falou que tava precisando muito, sei lá. Tava passando necessidade. Depois eu tenho uma... Ela não falou que tava passando necessidade, não. Ela falou que tava precisando muito e tal, quer dizer... Aí você deposita dinheirinho pra mulher sem falar comigo, mas você não falou comigo. Como assim, Júlio? Você virou salvador da pátria? Só existe um salvador. Você não é salvador. Tá bom, gente. Não, você nunca mais faça isso. Imagina se é um homem me mandando, falando que tá precisando e eu vou lá e deposito. Eu sei. Ah, sabe que não, Júlio? Você fez... Nossa, a luz até apagou. Você não sabe. A luz até apagou. Júlio, olha aqui. Deixa, Rian. Pode deixar aqui, Rian. É uma pura falta de respeito. Por quê? Uma pura falta de consideração. De quem passou, meu número. Não, você... Você não era pra ter respondido, pai. E fez o piso. Mas não era pra responder, pai. Não interessa. Vocês não viam a conversa? Não interessa. Não interessa. Tá bom, é isso. Eu vou reclamar com a Jéssica. Você não vai reclamar, não, Júlio. Você tá errado comigo. Então, o que vai fazer, Júlio? Você adicionar uma pessoa aqui. Tá bom, tá bom. Mas você viu a conversa? Uma mulher... Você viu a conversa? Você viu que eu não fiz nada? Eu vi a conversa, mas você tá errado. Você tá errado, Júlio. Tá, tudo bem. Eu tô errado. Você tá errado. Eu tô errado, mas eu não fiz nada. Mas eu não fiz nada. Tá bom, tudo bem. Você fica com o teu certo. Eu vou reclamar com a agência lá. Não é mais pra você resolver essas coisas, pai. E eu vou falar pra não... Não é mais pra você ver essas coisas. Não é você que resolve essas coisas. Por que ele não mandou um número pra minha mãe? Alguém que mandou um número pra ela. Eu estou chateada. Enfim, gente, eu vou parar de gravar aqui e vocês se retombam. Você tá errado. Você tá errado. Vou dar pra agência agora, pra falar. Meu Deus. Tchau. 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 Tchau.